Deve ser votado hoje à tarde na Assembleia Legislativa de Goiás um relatório final da CPI da Enel. Ontem o relatório foi apresentado e o deputado Chico Cageli do DEM pediu vistas para acrescentar um dispositivo ao documento. Os parlamentares pedem ao governo federal o rompimento do contrato entre a empresa italiana de energia e o Estado. Depois de 10 meses de trabalho e 28 audiências públicas, a CPI que investiga o serviço prestado pela Enel em Goiás chegou ao fim. No texto final, os deputados estaduais pediram a caducidade do contrato de concessão entre o Estado e a empresa italiana. É das constantes de energia, aumento exagerado nas contas, indústrias inteiras querendo produzir, querendo gerar emprego e tendo a negativa por parte da empresa, pois não tem energia no Estado. Isso tudo nos dá o direito de pedir a caducidade desse contrato, ou seja, encerra-se o contrato, encerra-se a concessão, a distribuidora de energia volta ao comando do governo federal para a Eletrobras e aí depois ela pode fazer uma nova licitação ou devolver ao governo do Estado de Goiás. Os deputados disseram que vão enviar o relatório final da CPI para a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, para o Ministério Público Federal e para o Ministério de Minas e Energia, já que só o governo federal poderia romper o contrato entre o Estado e a ANEL. Nós fizemos um processo investigativo e isso vai ser encaminhado aos Ministérios Públicos Federal e Estadual, à Presidência da República e ao governo do Estado de Goiás para que tome as devidas providências. Os Ministérios Públicos Estaduais e Federal, eles vão naturalmente poder fazer uma investigação e encaminhar esse relatório depois, através das conclusões que eles chegarem para o Poder Judiciário tomar essas cobranças. O relator da CPI também questionou o volume de investimentos que a ANEL afirma fazer no Estado. Há controvérsias com relação a esses investimentos, porque quando um loteador, um empresário ou um grande fazendeiro faz investimento em suas redes de energia, ela conta com um investimento dela. Então, pode ser que nós tenhamos um investimento muito menor, de fato, por parte da empresa, o que é lamentável. O que nós queremos é que a empresa invista com rapidez, com agilidade no nosso Estado e resolva o nosso problema de energia. Bom, e a ANEL, através de nota, informou que reafirma o compromisso que fez aos clientes goianos em dezembro de 2016. Logo depois da privatização da Celg, a ANEL prometeu transformar a precária distribuidora em algo mais concreto. afirmou ainda que até setembro desse ano de 2019, investiu próximo de 2 bilhões de reais aqui em Goiás. E que isso equivale a quase 4 vezes mais daquilo que era investido pela Celg antes da privatização. Então, as vice-richtência general, a 1 bilhãostory que era de situation, o que era da empresa. E aí Então, a gente vai fazer! E aí